Venha, não tenha medo. É só o mar. Não, eu não sei nadar. Eu te ajudo, vem. Confia, vem. Estica a perna assim, abre o braço assim, respira assim. Vem. Mas eu não sei. Mas eu tô aqui. Olha meus olhos tão arregalados. Como eu posso guardar mentira aqui? Eu posso cantar pra você, eu posso te segurar, eu posso ficar aqui até você conseguir. Eu não sei. Tá perto, vai. Solta da borda. Eu sei, você já foi parar no fundo, mas agora é diferente. Tá mais raso? E eu tô aqui. Eu vim do outro lado do oceano. Eu vim só por sua causa. Vem, larga da borda. Pode vir, não tem mais ninguém. A borda é para os peixes pequenos. Solta isso. Relaxa a cabeça no meu peito. Não tem fundo, mas eu te ajudo a flutuar. Você pode. Calma. Afoga um pouco no começo. Cansa, desespera. Mas você quer como eu quero? Quero. Então eu te ajudo. Vem. Speak until the dust Settles in the same specific place I'd refuse to go Drink it from a cast and iron blade Instead of cold milk Soft or done right Instead of silence Considered craving And nothing may seem Hidden where the aged soil was pure Pressed against the crease Mountains become fragrant at the source So can you stand this? It's how they can't go And I read it somewhere A day we lost And I remember how clothed on Flexing with the forest clone Half-waist and high-raised arm Kicking at the slightest foam And I remember my first love I remember my first love E aí E aí E aí E aí E aí Você sabe que eu te admiro pela mulher que você é Pela mulher forte que você é Empoderada Determinada E de alguma forma Você conseguiu ver algo que outras pessoas não viram Eu sei que com você do meu lado A gente pode tudo Ao infinito e além E aí 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 Legenda Adriana Zanotto